A gente chegou ontem à noite aqui, acordamos cedo para ir no Bazar da Princesa, vou explicar depois direito o que é. E vou dividir também... E vou dividir também a agenda dos próximos dias. Amanhã a gente vai conhecer um campo de refúgio que se chama Azraq, depois de amanhã a gente vai conhecer Zatari. E aí, eu tô me sentindo tão Júlia Faria fazendo snap na campo, peraí, é que eu não tô conseguindo me movimentar de cansaço. Eu quero falar com vocês. Agora, sobre ontem. Ontem eu, no fim do dia, acabei não voltando aqui para conversar mais com vocês. No Líbano, como eu disse, a maioria dos assentamentos são apoiados por algumas organizações. Mas eles não têm a estrutura básica que um campo de refúgio tem. Sobre o Líbano. O Líbano tem uma população de mais de 4 milhões de pessoas. E hoje, o número de... Um banheiro só para tomar banho. Porque nesse assentamento que a gente foi, o Acnur tinha construído banheiros fora das tendas. Mas não tem um piso, não tem parede. Ó. Então, para isso, eles têm que trabalhar. As famílias são muito grandes. Tem muita criança pequena. Eles precisam de muita ajuda. Porque a gente foi em um abrigo de emergência temporário para crianças. E aí, pela segurança das crianças, não podia filmar nem nada. O cuidado com cada vida, sabe? Daí, desse dia, eu não tenho nada aqui para mostrar. Eu tenho no segundo dia que existem vilas da SOS Children's no Brasil também. E é padronizado. Gente, é muito legal o trabalho. Mesmo. Eu estou falando tudo fora de ordem, né? Desculpa. É que eu vou lembrando das coisas. Aí eu começo um assunto. Aí eu lembro de outro. Aí eu estou confundindo vocês. É culpa... Desculpa. É que eu deixei acumular. Eu não dividi com vocês os quatro primeiros dias da viagem. E agora eu quero falar tudo de uma vez. E pode mandar qualquer tipo de pergunta. O que vocês quiserem saber. Manda o que eu não estou mostrando que vocês querem ver. Nessa hora, eles estavam chegando do trabalho. Muitos trabalham duas horas para receber um dólar. É. Então tudo começou naquele dia. Eu postei muita coisa desse dia no meu Instagram. Aí eu fui me envolvendo, me informando. A Eduarda Lima me perguntou se eu pretendo ir conhecer o trabalho de outros projetos, como esse do SOS Children's. Quero muito aprender. Ver tudo o que está sendo feito por essas pessoas, por essas crianças. E poder fazer minha parte também. Dividi com os meus amigos nessa jornada o meu desejo de ver de perto. De conhecer um campo de refúgio. A Vivi dividia coisas comigo que eu não sabia. Que eu não imaginava. E que me deixavam muito impactada. Aí eu falava, Vivi, como é que isso não me alcançou até hoje? É conscientização com o propósito de agir. De fazer alguma coisa. De mudar. Porque eu não me sinto bem sabendo que... E eu estou falando isso tudo para incentivar vocês. E para dizer que tem sim como ajudar. Essas organizações todas recebem doações. Todas precisam de doações. Porque às vezes a gente só quer doar, né? Doar uma quantia de dinheiro. Doar alguma coisa que estão precisando. Mas a gente esquece de dar amor. O Gabriel Costa perguntou qual caso mais me chocou nesses três dias. Tiveram muitos. Tudo por causa da pressão. Da tristeza. Da falta de esperança. Da falta de oportunidade. Oi. Eu sei que eu fiquei de voltar aqui para responder as perguntas de vocês. E mostrar um pouco mais da viagem. Só que o final do dia ontem foi corrido. Eu cheguei na Jordânia. Hoje é o nosso dia livre. A gente vai almoçar agora. Mas eu vou contar para vocês como foi o final do dia ontem. Depois que eu almoçar aqui. Mostrar um pouquinho. Antiga para almoçar em um lugar tão bonito. E... Já já eu venho aqui falar como é que foi ontem. Que eu acabei não explicando muita coisa. Responder algumas perguntas. E falar do bazar hoje. Então. Vamos lá. Primeira pergunta. Aqui ou... O snap do Instagram? Então. Eu falei que ia explicar que hoje eu fui num bazar, né? Então eu fui num bazar. Promovido por uma princesa daqui. Que é muito legal. Eu vou repassando para vocês tudo o que eu aprendi hoje aqui. Na Jordânia. Cada pessoa da família real. Cuida de uma causa. E essa princesa. Ela cuida de crianças. Ela tem vários orfanatos. Ela... E esse bazar. É para arrecadar dinheiro. Para esses orfanatos. E os projetos que ela apoia. Que cuidam de crianças. E aí eu fui convidada para ir hoje no bazar. Porque tem vários estantes de vários países. Aí tinha um estante do Brasil. Fui lá ver. E conheci ela. E ela foi muito gentil. Muito gentil. E convidou para conhecer alguns projetos. E aí a gente tem um dia livre na agenda. E vamos conhecer uns projetos dela para crianças refugiadas também. E eu vou mostrar para vocês aqui. Amanhã a gente vai em Azraq. Que é um campo de refúgio. E eu vou mostrar tudo o que eu puder aqui. Não existem campos de refúgio oficiais. São todos assentamentos. Tem muitos. Nós fomos apenas em três. Amanhã eu vou tentar mostrar um pouco dessa estrutura que eu estou falando para vocês. Dos campos de refúgio. Que os assentamentos não tem. Eu gravei muita coisa. E tirei muita foto. Mas é um conteúdo que eu devo dividir com vocês mais para frente. Então eu vou... Então eu vou dividindo por aqui por enquanto. E no Instagram também. E hoje o número de refugiados sírios lá já passou muito de um milhão. Então a situação é muito delicada. Nos assentamentos que eu visitei eu conheci famílias que moram lá cinco, seis anos. Desde que a crise começou. E as famílias moram em tendas. Nesses assentamentos. Sem estrutura nenhuma. São famílias grandes. A primeira tenda que a gente entrou. Tinha uma família linda. De dez pessoas. A mãe era... A mãe era... Tinha um rosto. Uma atitude tão amorosa assim, sabe? Dava para ver o quanto aquelas crianças eram amadas. Nessa primeira tenda que a gente entrou. Morava essa família... Mora essa família de dez pessoas. E mais duas famílias. Aí nessa tenda. Tinha tipo uma cozinha. Com uma dispensa e um banheiro. Eu vou pegar meu computador para mostrar para vocês. Para vocês entenderem. Porque eu não entendia quando eu ouvia falar, entendeu? Essa foi a primeira tenda que a gente entrou. Não tem... O chão é barro. Não tem um piso, sabe? Eles colocam muitos tapetes. Como é que concentra no que eu estou falando com essa coisa gostosa aqui? A maioria das famílias não tem colchão. Para todo mundo. Então, às vezes, é só para os adultos. Está vendo? Eles colocam assim. Mas... Esse é o banheiro que eu falei. Para tomar banho. Vira um barro por causa da água. E porque não tem... Não tem piso. Essa é a cozinha. Está vendo como é que é o teto? Essa é a mãe que eu falei que é... Ah, o rostinho dela. Está linda. Aqui é onde eles guardam as roupas e roupa de cama. Tudo. A maioria das famílias paga aluguel. Mas eles não podem construir nada. Tem que ser um lar temporário. Pagam eletricidade. Pagam água. Se não tiver nenhuma ONG ajudando. Apoiando. E... No Líbano... Neva. Sabe? Eu fiquei pensando nessas pessoas... Vivendo dessa maneira no inverno. Quantas crianças não morrem. Quanta dificuldade essas famílias passam, sabe? Que eu quero mostrar tudo que eu tenho aqui pra vocês. Quem nos levou nesses assentamentos foi a SOS Children's. Que eu falei um pouquinho aqui. A gente passou três dias com eles. O primeiro eu não pude registrar. Mas eles fazem um trabalho excepcional. Nossa, nesse abrigo foi tão difícil ir embora. Foi tão difícil. A SOS no Líbano não é direcionada para crianças refugiadas. É para crianças libanesas. Mas eles recebem casos de crianças que eles não sabem. Eles recebem casos de crianças abandonadas, desacompanhadas, sem documentação. Que ainda não falam. Então eles não sabem se são crianças libanesas, refugiadas, sírias. Eles já quase não tinham espaço para receber mais crianças. Foi muito bonito ver o trabalho deles. A preocupação, a dedicação com todas essas coisas. Isso tudo que eu falei foi do primeiro dia, que foi nesse abrigo temporário. No segundo dia a gente conheceu uma das vilas da SOS. Eu fiquei encantada com as vilas. Encantada. Eu vou colocar o Instagram deles para vocês procurarem saber mais e entenderem como é o trabalho deles. Mas como eu já falei, mandem as suas perguntas. Se não ficou claro, manda para mim no Twitter que eu consigo ver melhor. O importante é a gente aprender e ter consciência do que está acontecendo. Porque eu falo por mim, eu não sou uma pessoa ali a nada. Mas quando eu comecei a me interessar pela causa do refúgio, eu aprendi tanta coisa que eu não imaginava. E aí eu não entendia muitas coisas. Tem coisas que eu ainda não entendo. Tinha tantas dúvidas. Tenho muitas ainda. E eu quero que a gente aprenda junto e se conscientize junto. Então, por favor, o que vocês quiserem saber? O que vocês não entenderam? Se vocês quiserem ajudar, eu vou responder. A Knur também. A Knur também está disposta a responder, a ajudar. Então, por favor, mandem mesmo. Então, para a gente parar com isso, recapitulando a minha agenda até aqui. Primeiro dia foi nesse abrigo temporário de emergência. Segundo dia foi numa vila da SOS do Líbano. No terceiro, o pessoal da SOS nos levou nesses assentamentos. Eu vou mostrar mais um pouco. Aqui, ó. Mais fotos desse primeiro assentamento que a gente visitou. Essas são as tendas que as famílias moram. A SOS students levou, nesse dia, maçã doce para as crianças. E eles ficaram muito felizes. Nessa hora eu estava perguntando, conversando com essa mãe. Essa mãe aqui. O que eles mais precisavam. E aí ela disse tudo o que precisava. Disse que precisa muito de roupa para os filhos. Ela tem filhos de sete anos e até filho de oito meses. Principalmente no inverno. Eles precisavam de roupa. Por quanto tempo? Seis anos. Seis anos? Sim. Nesse lugar? Sim. Ela mora seis anos nesse lugar, nessa tenda. A gente já foi no segundo campo que a gente visitou. Essas duas estão lindas. Esse já era menor. Era bem menor. O que é o primeiro? O último que nós visitamos é o maior. Eles têm 100 crianças lá. Tem uma sala de aula. Essa professora é voluntária de uma organização. Agora que eu consegui dividir um pouco com vocês, eu vou responder algumas perguntas agora, tá? A Elisa Raíssa me perguntou quando, como, por que eu comecei a me envolver e me interessar por essa causa. Tudo isso começou há mais ou menos um ano atrás, quando a Viviane, que é fundadora da organização ICMR, I Know My Rights, que cuida de crianças refugiadas e das famílias também, através das crianças e dá todo o suporte, principalmente o suporte emocional para crianças e famílias refugiadas em São Paulo. Eu já falei da ICMR no meu Instagram, já fiz uma campanha com eles no meu aniversário. E vocês também vão ver a Vivi aqui no Snap, porque ela tá aqui comigo e o trabalho dela é muito, muito lindo. Tudo começou quando Vivi. Quando Vivi, fez um evento no Dia Internacional da Criança e ela chamou algumas pessoas para apresentar o evento. E aí ela me convidou e eu fiquei feliz, aberta com o convite e fui. E lá eu fiquei muito impactada. E nesse evento teve uma apresentação do coral da ICMR, que chama Coral de Oli. E eu fiquei muito, muito emocionada e aquilo ficou na minha cabeça. E agora, tô aqui com a Vivi. E é claro que sim, claro que sim. Eu passei um tempo em São Paulo, conheci vários projetos, várias organizações. Aqui também ainda vou conhecer o trabalho de outras organizações. Tô encontrando muita gente especial. E é muito importante conhecer mesmo. É muito importante conhecer mesmo. Pra ver o que dá certo, o que eu acho que não dá certo. Pra ver o que pode ser feito e a gente não tá fazendo no Brasil. Nós temos no Brasil hoje mais ou menos 8 mil refugiados. Refugiados. E a gente precisa ver o que a gente pode fazer por eles, que a gente não tá fazendo. E como eu falei aqui, por exemplo, amanhã eu vou pra Azraq. Dentro dos campos, as ONGs também atuam, tem projetos. Lá eu vou conhecer o trabalho de algumas ONGs. Então sim, quero muito conhecer outros projetos. Pretendo conhecer nessa viagem, quando voltar ao Brasil também. Ver tudo que tá sendo feito. O Del Avelino me perguntou se eu que escolhi o Líbano. Na verdade eu não escolhi um lugar. Eu dividi com os meus parceiros. E aí eles tornaram isso possível. Muita gente perguntando como pode ajudar a IKMR em São Paulo. Só entrar no site, tem tudo lá. www.ikmr.org Muita gente me perguntando se tem como ajudar. E é claro que tem como ajudar. Sempre tem como ajudar. Fazendo doações, através das ONGs. Se informando, falando sobre o assunto. Eu tô aqui hoje porque eu quero aprender e vivenciar isso tudo. Quando eu conheci a Vivi, e eu comecei a me interessar mais pela causa. Ela dividiu comigo muita coisa. E a falta, a falta de conhecimento é muito grave. É daí que nasce o preconceito. E eu falava, não, não, não. Eu quero aprender mais. Eu quero saber mais. Por isso a minha vontade de vivenciar isso tudo. Pra aprender de fato e poder fazer alguma coisa. Não é turismo social. É entender que tem pessoas vivendo nessas condições que eu mostrei pra vocês hoje. E eu não tô fazendo nada. Só porque isso não tá acontecendo no meu país. Então você pode fazer doações. Você pode falar sobre o assunto. Conscientizar as pessoas. Você pode levar amor pra essas pessoas. E dar amor e atenção é muito importante. Cuidar da mente e cuidar do coração dessas pessoas é muito importante. Então, tem como ajudar, sabe? É só se informar. Pesquisar. Eu tô falando aqui de várias organizações. Entra no site. Eu tô botando aqui pra vocês. Vê como pode ajudar. Vê o que precisa. E continuem contando comigo, tá? Se entrou no site e não achei como eu posso ajudar. Manda pra mim que eu vejo o que eu posso fazer aqui. Me informo pra ajudar vocês e pra gente ajudar todos. Querem ajudar? Se envolvam de verdade. E contem comigo. No último assentamento que nós visitamos, nós conhecemos uma mãe que tem seis filhos. E ficou viúva um mês. O marido dela se suicidou. Ele jogou gasolina no próprio corpo e se queimou. Tudo por causa da pressão. Porque ele não viu outra saída. Porque ele já não conseguia dar uma boa vida pra família dele. Essa mulher hoje não pode trabalhar. Então, ela não pode trabalhar. Ela tem seis filhos pra criar. Naquelas condições que eu dividi com vocês. E fica dependendo de ajuda dos vizinhos. Esse foi um dos casos que me deixou muito triste. Mas tiveram muitos, muitos. Muita gente perguntando se eu tenho vontade de fazer um documentário. Tenho muita vontade. Muita mesmo. Vamos ver se acontece. Eu vou me preparar agora pra dormir. Mas eu... Amanhã respondo mais perguntas. É que eu tô bem cansada. Tô dormindo quatro horas por noite. Eu preciso descansar. Porque amanhã o dia vai ser longo. Mas eu já tirei prints de perguntas que eu quero muito responder. Podem continuar mandando. Eu vou estar atualizando sempre. Vou deixar aqui, pra quem se interessou. Três documentários. Incríveis. Assista. E também vou deixar o site. Já deixei da SOS Children's. Já deixei da IKMR. E vou deixar o da Acnur. Lá vocês podem se informar. Um beijo pra vocês. Continuem mandando as perguntas. Tô muito feliz com o interesse de vocês. E amanhã vou tentar dividir um pouco do meu dia, tá? Tchau, tchau. E amanhã vou tentar dividir um pouco do meu dia.